Oi, Streffin, vem aqui, por favor. Fala aí. Então, a gente precisa de uma line feminina urgente. Faz igual os outros times fazem. Pega cinco meninas, põe dentro do Magia H e fala que elas são da rede. Gente, não acho que é tão simples assim. A gente precisa trazer credibilidade. Quem que vai ser a cara desse projeto? Você. Mas ninguém nem sabe quem eu sou. Você já tá há um ano cuidando do marketing da rede, já é suficiente. Aproveita que é o mês das mulheres, que tá todo mundo enchendo o saco no Twitter, já embica nesse assunto. Tá, mas qual que é o objetivo dessa line? Ganhar, ué. Tá, mas o que eu procuro nas meninas? Ué, você que é mulher, você que sabe. Só não pode esquecer que o jogador tem que ser forte, duro, corajoso. Oi, Ale. É, não esquece de dar a sopa do Aegis. Ele tava doente. Tá bom. Vai, vai. Bora jogar um loss. Opa, bora. Tá, entendi. Tá, Stephanie, vamos lá. Então, a gente precisa de um time feminino por gente. Faz igual os outros times fazem. Pega cinco meninas, põe dentro de uma jogada e fala que elas são da rede. Aproveita que é o mês das mulheres, que tá todo mundo enchendo o saco no Twitter, já embica nesse assunto. Mas ninguém sabe o que funciona. Onde eu tô? Você tá na sua cabeça, eu sou sua consciência. E aí, fala o que você precisa. Bom, eu preciso montar uma line feminina, como toda org faz. Ah, tá fácil. Contrata cinco meninas e coloca a camiseta da rede delas. Mas só cinco? E a coach? O coach é homem, né? Ou você acha que uma mulher tem capacidade de treinar um time? Bom, discordo. Mas tá, enfim. Onde a gente vai colocar elas? Ah, a gente pode levar pro office mesmo. E, mas também não sei se é uma boa ideia. Não sei se tem sala, não sei se é uma boa ideia misturar homem e mulher. Talvez a gente só deixa remoto mesmo. Mas será que remoto elas vão performar bem? E quem tá preocupado em performance? Tudo bem que a rede se importa muito com títulos e vai querer ganhar. Mas esses projetos específicos, a gente só quer fazer mesmo. É só fingir que a gente tá fazendo alguma diferença. Nossa, mas a gente podia mudar isso. Que tal se a gente pensasse num ambiente seguro e focado no desenvolvimento delas? Ninguém se importa com isso, Stephanie. Não complica. O cenário brasileiro já é super atrasado. Não é com uma line feminina que a gente vai resolver os problemas. A gente só precisa focar em fazer e deixar em track. É que já tem homem pra caramba no cenário. Se você for pensar, os donos de time, os jogadores, a staff, basicamente é todo mundo homem. Não é à toa, né? Games é um cenário feito para homens. Você mesmo só tá aqui porque você é mulher de um dos donos? É, mais ou menos. Sim, eu sou casada com um dos donos. Mas eu também tenho anos de experiência no marketing. Já trabalhei em várias outras empresas multinacionais. Já fiz vários projetos, campanhas globais, fiz lançamentos. Tá, tá, tá. Ninguém quer saber disso. O Twitter vai fazer exposure de qualquer jeito. Falando no Twitter, a gente só precisa agradar eles. Finge que tem um projeto relevante, finge que as meninas importam e o trabalho tá feito. Mas e como que a gente realmente faz uma mudança relevante no cenário? Ah, isso? Ninguém se importa. Já sei. Tchau. 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 Tchau.